A Edilene tinha um restaurante no Mutirama antes do parque fechar por conta do acidente. Ela voltou na reabertura com carrinho de pastel e cachorro quente, mas só fica até o primeiro fim de semana de agosto, quando termina o acordo com o Ministério Público. Depois, só trabalha aqui com alimentos quem vencer a licitação. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer entrar, que todo mundo participe, mas que a gente também tenha a oportunidade de participar de forma justa. A primeira licitação foi suspensa porque ela era restrita apenas a pessoas físicas, ou seja, quem tinha empresa não podia participar. Foi então que uma pessoa entrou na justiça pedindo essa correção. O problema foi solucionado e agora uma nova licitação será feita. Ainda não tem data, mas já se sabe que ela não será concluída até o dia 4 de agosto, que é o prazo que os ex-permissionários têm para permanecer aqui no parque com os carrinhos e também os fud trucks. Os ex-permissionários querem pelo menos seis meses para trabalhar no parque antes da licitação ser aberta, para que recuperem o prejuízo do tempo de fechamento. Isso virou até projeto de lei que foi vetado pelo prefeito. A esperança é que o veto seja derrubado pelos vereadores, segundo os permissionários. Muitos preferiram esperar agora o recesso da Câmara para quebrar o veto do prefeito. E a licitação é lei, isso aí nós não somos contra, é lei. Todo mundo sabe que dentro de algo público tem que ter licitação. Mas a promotora Viles Marra já adianta que isso não é permitido. O processo licitatório vai ser feito o mais rápido possível, concluído. E nós temos aqui os fud trucks, que são aqueles que vêm, passam o dia e saem no final do dia. Não pode, de maneira nenhuma, deixar na área pública uma pessoa utilizar a área sem passar por um procedimento licitatório. O presidente da AGTU explica também que só está sendo feito o que a lei exige. O que a lei determina é que para que se faça comercialização de produtos em quiosques, em área pública, só tem uma possibilidade, licitação. E é isso que a prefeitura está encaminhando para os próximos, agora rapidamente. A promotora aproveitou a visita ao parque, que de início foi marcada por conta do impasse com os ex-permissionários, para também visitar os brinquedos. Até no trenzinho ela andou. Eu gostei do que eu vi, o parque está bem cuidado, está um parque que está se procurando modernizar, preocupado com a segurança, o que é importante. Dos 22 brinquedos, só aguarda uma liberação do Ministério do Trabalho, a Montanha Russa, a Mini Montanha e o Bicho da Seda. Voltando à alimentação, dos 42 quiosques, agora serão 22. Independente do impasse, quem vem aqui só quer se divertir e se deliciar com aquelas comidas de parque. Pipoca, sorvete, pastel, cachorro quente e vários outros tipos de comida.